E no ambiente de terra firme, o recurso da água é muito importante. Alguns lagartos precisam desse recurso para poder sobreviver. E no Musa, em especial, aqui no Lago de Vitórias Régeas, a gente encontra isso em um animalzinho muito curioso chamado Tamacuaré. E nós estamos no Museu da Amazônia, no Lago de Vitórias Régeas, bem na margem, e aqui, bem aqui, para nossa sorte durante o dia, nós encontramos um dos representantes de lagartos associados à água. Esse é o Uranoscodon superciliosos, conhecido por muita gente como Tamacuaré. Ah, Rodrigo, o bicho está parado, o bicho não está se mexendo, ele está vivo? Está vivo e muito vivo. Essa é uma estratégia que o Tamacuaré usa para se esconder e para se defender. Vamos tentar pegar esse cara que não reage. Ele aposta no disfarce e fica aqui parado, muito, muito parado, porque é uma estratégia de defesa dele ficar assim. Olha que coisa mais legal. A cor marrom se mistura com o ambiente, se mistura com palhas, com folhas e principalmente com troncos e galhos, que são locais onde esse animal fica, geralmente bem em cima da margem, e quando alguém passa perto, quando algum animal passa muito perto dele, e ele vê que o disfarce não vai dar certo, ele pula na água e sai nadando. Estamos na Amazônia, para ser mais específico, em um ambiente diferenciado. Estamos na terra firme, onde as águas, a subida e descida dos rios não vai alterar significativamente essa floresta. Mas, aqui na Amazônia, seja na Várzea, no Igapó, os animais vivem e os animais precisam estar adaptados às condições climáticas que a floresta impõe. Estamos na floresta chuvosa, na terra firme, e aqui, no alto das árvores, numa altura de aproximadamente 14 metros, vivem algumas criaturas, como esse outro lagarto, que, como eu falei para vocês no começo do vídeo, vai viver no alto. Olha o detalhe da cauda desse bicho. Ele se alimenta de hormigas, ele é muito, muito ágil, muito, muito rápido, e está acostumado a chuva, sol e sombra aqui, na altura das árvores. Um animal maravilhoso, que você não vai ver facilmente, ele se abriga em tocas, em ocos de árvores, em buracos nos troncos, e é verde, verde, para se misturar com as folhas, para se misturar com o ambiente. Olha essas cores que maravilhosas. Esse tamanho pequeno ajuda no deslocamento entre galhos, finos, folhas e muito mais. A gente vai seguir agora e soltar essa criaturinha maravilhosa. Vamos lá. E esse é um dos caras adaptados a viver aqui na Amazônia. Olha que legal.